Fala meus amigos aí no YouTube aí, pra vocês que não me conhecem aí meu canal é Jair Silvio do Nordeste Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aí, como é que fazer aqui uma galinha d'água de cimento Olha aí Quero mostrar pra vocês aí passo a passo O vídeo aí Deixa o vídeo no canal aí, ajuda aí Deixando seu like Isso aqui é a famosa galinha d'água Pra quem não conhece a ilha aí, é só pesquisar aí no Google aí que vocês sabem aí Essa espécie aqui Então eu vou mostrar pra vocês aí, como fazer a nossa galinha d'água aí Não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho aí Pra ficar recebendo os vídeos aí, pra quando eu te repostar Então é isso aí Então vamos lá pro vídeo Deixa eu mandar a vinheta aí meu filho Agora vamos pegar aqui o sineto Dois por um aí Aria Vamos colocar agora Como vocês estão vendo aí, arame e isofu aí Fiz aqui no chão Deitei aqui, fiz um buracinho Coloquei a massa pro fundo Letra gosta nouveau E aqui comenta Vou colocar a baterita informatiz Aprendi o cara Já até escrevi Galinha tá E isofu aí Galinha dá Amado eu vou colocar o climação de outro lado e o acabamento aí para depois deixar e passar em massa filha depois da outra lixar de novo e deixar ali para começar a colocar a pinta a pinta Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.